Mais um movimento de samba, agora, esse platinho, a gente vai fazer uma sacada, e acabou, como que a gente faz isso? Primeira parte a gente já viu, o ladinho simples, indo em avanço, deslocando com a dama, na hora de ir com a direita à frente, a gente vai com a direita ocupando o espaço, e sacando a perna da dama, dá continuidade para a caminhada, e acabou, então de novo, sem base, andando à frente, e acabou, ok? Por toda a força e a dor, assim se poderá...